Galera, segue um treino de fortalecimento muscular focado para uma meia maratona. Então, posição inicial. Você vai precisar de um haltero, um haltero em cada mão. Abre bem a caixa torácica, você vai dar uma passada e vai descer devagar. E sobe, dá uma passada e desce devagar. A angulação dos joelhos, ele precisa estar próximo a 90 graus. Tanto os joelhos da frente, como os joelhos de trás. Ok? Faça aí de 8 a 15 movimentos. Vai depender muito do seu objetivo. Então, posição inicial. O que você vai fazer? Você vai deitar no chão, no colchonete. No caso, deitado aqui no gramadinho sintético, dá uma delícia. Entendeu? Uma bola. Os calcanhares, eles vão ficar apoiados aqui no topo da bola. Não pode ficar nem muito aqui na pontinha da bola. E nem passando no topo da bola. Aqui, aqui. Exatamente no topo da bola. As duas mãos espalmadas no solo, formando um V. Ok? Vai te ajudar na sua base de sustentação. Você vai subir o quadril. Sobe bem o quadril, deixar ele bem alto. Vai deixar uma perna lá em cima. Flexiona o quadril. Flexiona o joelho esquerdo e voltou. Flexiona o joelho esquerdo e voltou. Tenta manter o seu quadril mais alto possível e essa perna vai ficar parada. Terminou com uma perna, vai fazer com a outra perna. Ok? Este exercício trabalha os músculos posteriores da sua coxa. Beleza? Posição inicial. Neste caso, estou usando um halter para aumentar a sobrecarga do exercício. Vai precisar de uma bola, é lógico. Tá? Então, o que você vai fazer? Segura o halter com as duas mãos e vem rolando na bola. Rola, 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 rola. Apoiou a sua cintura escapular, que são as escápulas. Apoiou. Segura os dois pezinhos. Sobe bem o quadril. Ok? Você vai deixar o peso cair para um lado. Com isso, você sempre vai acompanhar o seu olhar no peso e voltar. Agora vai cair para o outro lado. E volta. Posição inicial. O que você vai fazer? Um halter ou um dumbbell em cada mão, sempre apoiado aqui nos joelhos, para facilitar para você. Você vai deitar e rolar na bola, até que a bola encoste em quem? Na sua cintura escapular. Ou seja, nas escápulas. Subiu o pezinho, vim rolando. Apoiou nas escápulas? A face dos meus dois pés, subiu o quadril, fez uma semiflexão dos cotovelos. Isso é flexão, isso é extensão, isso é uma semiflexão. Está tudo ok? Tá, Julião? O que você vai fazer agora? Vai descer. Sobe. Desce. Sobe. Este músculo trabalha... Esse exercício, na verdade, né? Esse exercício trabalha os músculos dos peitorais. Entendeu? Julião, por que não fazer no banco? A bola, ela gera instabilidade. Com isso, você sempre ativa o core. Entendeu? O core na corrida, ele é muito importante. Beleza, galera? Valeu. Lembrando, o cotovelo sempre abaixo aqui da linha do ombro. Quando você subir, ele vai alinhar, certo? Você vai estender a perna de baixo. As duas pernas em extensão. Vai subir. Faz primeiro a prancha lateral. Encaixou a prancha lateral, sobe a perna que sai em cima. Inzometria aqui. Possíveis erros. Deixar sua perna cair, certo? Ou sua perna ficar à frente ou atrás. Sobe o quadril. Empurra o chão. Sobe a perna. Inzometria. Faça sempre de 20 a 40 segundos. Fez de um lado? Troca de lado. Posição inicial. Você vai precisar de uma parede, de um apoio, de uma árvore, no caso. Aqui, vou colocar as duas mãos na árvore. Quanto mais alto as minhas mãos, mais longe os meus pés, no caso da árvore, melhora. Você aumenta a sua desvantagem mecânica. Então, os dois pés juntos. Vou fazer primeiro com as duas pernas. Sobe e desce. Não encosta o calcanhar. Quase encosta o calcanhar e sobe. Com uma perna só, você aumenta o grado de dificuldade. Então, vamos lá. Posição inicial. O TRX, ele está preso no ponto fixo. Uma barra. Pode ser, pode ir prendendo a espaldar. Ou até numa porta. Porque alguns TRX, ele tem um suporte de porta. Você vai segurar nas extremidades do TRX. Quanto mais próximo os seus pés do ponto fixo, mais difícil fica. O seu corpo fica mais inclinado. E quanto mais longe os seus pés do ponto fixo, mais fácil fica. Então, a ideia é você puxar o TRX e voltar. Ok? Puxa, abre bem a caixa horácica e volta. Inicião inicial. O aluno vai ficar sentado em um banco. A perna de execução em cima do banco e quatro dedos do pé para fora do banco. Vai estender o joelho. E vai colocar a banda, a faixa elástica. Na ponta do pé. O que ele vai fazer? Vai fazer um movimento de dorso, flexão e flexão plantar. Ok? De oito a quinze movimentos. Sempre devagar. Esse exercício, você trabalha o músculo do tibial anterior. O que te ajuda muito na posição inicial. Você vai deitar de lado. Os dois calcanhares bem próximos. Joelhos em flexão. E uma mão de travesseiro. Ok? Execução. Vai afastar os dois joelhos. E voltar. Afasta. E volta. Puxa. Esse exercício, ele trabalha o glúteo médio, o glúteo máximo e todos os lutadores externos. Ele é super importante para evitar o valvo dinâmico da sua corrida. Muito obrigado, Lucas. Júlio Moraes, Ready Coach, a corrida inteligente. Tchau. 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 Tchau.